Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim petecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim petecostes, e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim petecostes. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem com mim petecostes, e enche-me de novo. E enche-me de novo. Eu navegarei.